Fala gurizada, tudo certo galera? Continuando aqui o nosso gameplay de Wolfenstein The New Order. Ah, deixa eu olhar aqui, cara. Ah, olha só, galera. Tá, deixa eu subir aqui. Eu não tenho bem certeza do que eu tenho que fazer, mas ó, eu não posso subir ali, por quê? Porque tá muito baixo a água. Então acho que eu tenho que mergulhar. E olha só. Tem umas... Ah, caramba. Mano, se eu bater nela ali, eu morro, cara. Eu tenho que pegar bem... Aí, ó. Ela subiu. E agora, cara, ela vai explodir lá, ó. Porque, né, a correnteza aqui tá nos levando. Deixa eu... Aí já explodiu. E a correnteza tá nos levando também, cara. Aí, beleza. E acho que aqui, galera, é a mesma coisa só que do outro lado, ó. Vamos subir pela escadinha aqui. Que a gente atravessa, não tem nada. Tudo fechado. É, só pra ganhar tempo ali, né, porque... Não tinha nada. Ah, não tem nada aqui também, galera. Mas tem uma passagem aqui embaixo. Isso aqui deve levar pra algum lugar. Tomara que o nome afogue, velho, porque... Ó, o magrão se trancou, cara. Se trancou aqui no canto. Tá querendo morrer o animal, velho. Aí, muito bem. Sobe, cara. Sobe, cara. Ah, mano. Olha só, cara. É pra subir. Ah, subiu. Beleza. O que que tem aqui? Nada, uma porta. Eita. Aqui. Ah, olha só, cara. A gente conseguiu, galera. A gente passou. Pegou um elevadorzinho aqui, ó. Ah, e esvaziou a arma, animal. Olha só, mano. Peguei alguma coisa aqui, cara, que eu não sei o que é. Se eu peguei, mano. Vou recarregar aqui. Olha só. Ah, beleza, galera. Acendi agotou agora, então... É isso aí. Deixa eu ver, ó. Tem duas pistolas aqui. Mano, e aqui tem vários inimigos, galera. Aqui vai ser muito tiroteio. Aqui, ó. Tem uns cara por aqui, cara. Que eu não queria que eles me vissem, mas... Não tem como ficar esperando muito, galera. Bora, hein. Olha aí, ó. Uma hora a gente vai ser visto. Vou tentar dar um jeito neles aqui rapidinho. Tipo, ó. Ruim de pegar a munição, galera, que a gente também acaba pedindo aí pra recarregar a arma. E aí, o seguinte, ó. A gente pega a munição, mas a gente leva muito tiro depois. Eu correr aqui. Olha aí. Vocês viram, cara? Eu botei ali pra recarregar, mas... O que aconteceu ali? Botei pra recarregar, não, cara. Eu fui pegar a munição, o que aconteceu? Ele começou a recarregar. Olha só. E aqui, galera, é o seguinte, ó. Fiquei mandar... Mandar bala nesse... Nesse animal desgraçado, cara. Aí, já era. Deixa eu pegar aqui. Beleza. E agora? O que ele vai abrir, cara? Ah, isso aí mesmo, ó. Beleza. Beleza, já era. Entrei. Deixa eu levantar aqui. Feito. Vamos ver se tem mais gente por aqui. Não tem, cara. Então... Beleza. Ativar o bagulho aqui, ó. Feito, ó. Por que que ele não vai, cara? Entra aí. Mano, tô dizendo, cara. Tô dizendo. Tô dizendo. Você pode... Coische onde eu deve ir proja? Vai. Calma, ó. Olha só. Tem outro ali. Deixa eu trocar. Já era, mano. Cadê esse idiota, cara? Mano, eu levei uma sova aqui, cara Deixa eu... Eu ainda não consigo ver onde é que tá esse magrão, cara Toma! E aí? O que eu tenho que fazer agora? Ah, beleza, deixa eu alugar lá Aluga aí, cara Ah, é aqui dentro, animal Feito, galera Partimos, acho que a gente roubou o bagulho aí, ó Não, 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 não O que você quer dizer, não? Sim? Eu tenho um amigo amigo. Ele entrega para o navio. Tudo bem, Horst? Eles assinam os torpedos para todos os nazis U-boats da Europa. Você esconderá no torpedo. Horst vai deslizá-lo em domínio. E você vai acordar no U-boat para o beijão. Quando nós temos um U-boat, nós levá-lo para o segredo segredo, certo? E os saíli, vá para o caminho. Bang, bang, olha o papo. Vamos lá, cara. Eu vou cobrir o peito, você só mantém os olhos. Ok, carreira, Johnny. Vá para o torpedo. Quando você envolve o U-boat, enviá-lo para a comunicação. E levanta o antena-buoi. Nós precisamos de um contato de radio. Os sonhos escutados parecem deslizarem. Muito longe de chegar. Por agora, eu esqueci da luz. E aí, galera, vocês sacaram o que aconteceu, cara? É o seguinte, o cara foi dentro de um míssel torpedos. Os caras tiraram o motor do míssel e colocaram o nosso Blaskowitz escondidinho ali, velho. Agora o cara, ó, saiu. Ele já está dentro do navio, dentro do U-boat. Eu acredito que não seja o navio, mas seja já o submarino. E, galera, nós vamos mandar bala, cara. Nós vamos acabar com esses nazistas todos aqui, galera. E a gente é fodão. Galera, eu vou ficando por aqui enquanto isso. Vamos sonhando com o que vai acontecer no próximo episódio. No próximo episódio, a gente continua com essa história. E é isso, cara. A gente está com a arminha nova aqui, ó. Essa arminha é muito legal porque, cara, ela rebate, ó. Ela rebate, viu? A gente pode atirar nas coisas para acertar os magrão. Tipo aquele cara lá, ó. Olha lá. Deixa eu pegar aquele cara lá. Vamos bater ali, ó. Olha lá. Bate na parede e mata o cara, velho. É muito massa. Aí. Até vou gastar todas as balas aqui. Galera, na próxima visão a gente continua, então. Deixa um like aí no vídeo. Como sempre, a gente se fala. Toma, animal. Toma. Beleza? Eu vou reiniciar a sessão aqui para a gente poder matar todos eles de volta. Valeu. Fiquei por aqui. Fui.